E aí, gente? Tinha a Camila na área para falar de novo sobre o Monteiro Lobato, porque a gente tem que falar de um personagem que é muito interessante, que é o Jeca Tatu. Provavelmente, alguma pessoa mais velha, um pai, um avô da vida aí de vocês, assiste a um cara que se chama Mazaropi. O Mazaropi faz uma representação cinematográfica desse personagem que o Monteiro Lobato criou, que é o Jeca Tatu. Quem que é o Jeca Tatu e por que ele é importante? Primeira coisa, o Jeca nasce nesse livro que chama Urupês, que a gente já comentou na outra aula, que é um livro que tem vários contos, na verdade são 14, que contam um pouco sobre o Vale do Rio Paraíba, lá em São Paulo, sobre as questões da miséria, da pobreza, do trabalho e tudo mais, num porto também, e vai relacionar várias coisas mais regionais. E ele vai nascer nesse momento, vai ser apresentado como aquele caipira, sem jeito, mal vestido, que anda de pé descalço, aquele cara assim que às vezes é meio preguiçoso, né? O Monteiro fala que ele tem preguiça, que ele é um cara que não quer trabalhar muito, e todas essas questões. É que apresenta uma desmistificação daquele caboclo do interior que nasceu lá no romantismo. Eu até já comentei que a literatura nacionalista do Monteiro Lobato não é uma literatura que é idealizada, pelo contrário, ele tenta fazer uma aproximação máxima da realidade do país naquele momento. Então, o Jeca, ele tem essa representação daquele cara que usa as calças curtas, que a roupa está meio rasgada, trabalhador da roça, mas que tem um pouco de preguiça. Ao longo do tempo, o próprio Monteiro Lobato vai fazer uma nova versão desse Jeca Tatu. Ele vai servir, e vai ser um personagem superimportante, para aparecer como uma campanha pela saúde pública. A gente sabe que naquele momento histórico, a gente vai ter a revolta da vacina, vai ter algumas pestes ligadas aos ratos e tal, a construção da cidade, a falta de saneamento básico, e era muito comum que as pessoas tivessem algumas doenças, principalmente as pessoas que não tinham acesso à limpeza ou a coisas básicas de saneamento, que é o que acontecia com essa população mais pobre, mais do interior. Então, o Monteiro Lobato, numa campanha, reconstrói a figura do Jeca Tatu para poder pensar na seguinte questão. Se o Jeca tem preguiça, se o Jeca está cansado, não é porque ele é assim, mas é porque ele está assim. Ele passa a entender que talvez uma parte dessa população está sob efeito de algum tipo de doença. E aí ele fala sobre uma doença que naquela época era muito comum, que é a ansilostomose, que eles chamavam de amarelão. É até interessante que há alguns anos caiu no Enem uma questão que aparecia o Monteiro conversando com o Jeca numa campanha publicitária, que o Jeca fala para ele, ah, seu Lobato, eu não estou muito bem, eu estou cansado. Aí o Lobato fala, eu já sei o que você tem, Jeca, você tem o amarelão. E aí ele faz uma campanha do Biotônico Fontoura. Então, é uma coisa que é interessante, porque existia uma certa tentativa de melhorar a situação de vida dessa parte da população que está sendo aclamada pelo Monteiro Lobato para pensar um pouquinho a respeito das doenças. Então, vai usar o Jeca nessas campanhas. O Jeca vai ser bem importante nesse sentido, é uma figura que pipoca em vários espaços. Então, acho que é legal a gente olhar também, porque esse caboclo, esse matuto, que vai falar uma linguagem bastante regionalista, que vai utilizar esses uai, que vai ter essa coisa mais do interior de São Paulo, de Minas, até na linguagem, na maneira como o Monteiro coloca a linguagem no livro. Então, a gente tem que se ligar, porque o Jeca já caiu no Enem, então vamos pensar que ele vai ser uma figura importante para a campanha da questão da saúde pública, da informação. Poxa, o cara tem amarelão. Tá, por quê? De repente, porque ele não lava as mãos antes de comer, porque ele entra no rio sujo com os pés sem botas. Então, toda uma campanha que vai ser construída a partir dessa figura, que toma um outro lado, porque inicialmente lá em Urupeza ele aparece meio como um vagabundo, como uma pessoa que não quer fazer nada. Que daí depois o Monteiro Lobato ressignifica essa imagem. Certo, gente? Então tá, leiam a descrição, façam exercícios, like na Tia Camila, beijo!